O Botafogo ainda não trata de possíveis negociações, e foca na corrida para ser campeão brasileiro, mas a situação do volante Gabriel Pires, pode ganhar novos capítulos nas próximas semanas e do lado do Benfica. Segundo o perfil Coluna Vermelha, especializado na cobertura do clube português, o limite de empréstimos internacionais imposto pela FIFA para a próxima temporada, pode influenciar na situação do jogador alvinegro. Gabriel Pires está emprestado pelo Benfica ao Botafogo até 31 de dezembro, e tem contrato com o clube português até 2025. Porém os encarnados teriam outros atletas na fila para emprestar em 2024, o que poderia acarretar numa liberação antecipada do volante. A imprensa portuguesa havia noticiado em setembro que o Botafogo já estava preparando a compra em definitivo de Gabriel Pires, que não está nos planos do Benfica. O jogador tem 30 jogos, 2 gols, e 5 assistências com a camisa alvinegra na temporada. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.